Chuchu TV, Zona de Diversão Como estão vocês, Wanny e Spanny? Estamos bem, Sr. X. Bem-vindos à Zona de Diversão da Chuchu TV. Obrigada, Sr. X. Aí vamos nós! Zona de Diversão da Chuchu TV. Jornal da Chuchu TV. Jornal da Chuchu TV. Jornal da Chuchu TV. A, Z, U, L, Azul. Vamos! Vamos brincar juntos! Jornal da Chuchu TV. 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 Venham, vamos até o fabricante de brinquedos Está na hora de construirmos brinquedos Fabricante de objetos Vamos colocar as balas azuis lá dentro Vamos lá Wow 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 Surpresa Isso é um avião de brincar Um avião azul Wow 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 Isso é um carro de brincar Um carro azul Um carro azul Wow Wow Isso é um pássaro de brincar Um pássaro azul Um pássaro azul É um pássaro de brincar É um peixe de brincar mesmo É um peixe de brincar Pegue os objetos azuis Um carro azul Um avião azul É um peixe de brincar A sua cor é azul Um pássaro azul Brincamos e aprendemos a cor azul Bye, bye!